Você me chamou, Corrinha Você me chamou, Corrinha Eu tava lá em casa, escutei uma zumbada Na casa da vizinha, uma menina que tava Socorro, socorro, fui olhar a corrinha Seu manhã tá em casa, sua manhã tá em casa O que é que você quer? Corrinha bonita, corrinha gostosa É muito mimada e muito medosa O bicho pedia, o bicho não vendava Se a ave não entrava e corria gritava Ai, eu tô com medo Eu boto no pote, eu boto no pote Ai, eu tô com medo Eu boto no pote, eu boto no pote Tô com medo Ah, eu boto no pote, eu boto no pote Eu conto no bote Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar a gorrinha Seu banho tá em casa, sua banho tá em casa O que é que você quer? Gorrinha é bonita, gorrinha é gostosa É muito minada e muito netosa O bicho pedia, o bicho não vendava Se a ave não entrava, a gorrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto no bote Eu boto no bote Eu boto no bote Eu boto no bote Gorrinha, você já tá com medo, gorrinha Já tô perdendo o medo Botei que eu vi E eu perdi o medo Valeu gente, valeu toda a equipe Que participou dessa gravação Obrigado de coração, valeu São Paulo Valeu Quarta-Cima Número Jornal 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 J O que é isso?